E a Simone simplesmente agitou a galera, dançou, cantou bastante e ela até se emocionou, né? Ela agradeceu porque tá estreando sua carreira solo, tem pouco tempo que ela tá estreando sua carreira solo. Ela separou da Simária, mas não tem como lembrar de Simone sem falar de Simária, né gente? E você viu aí que todo mundo agitou, gostou bastante, gostou bastante. E daqui a pouquinho vem Felipe Araújo, o irmão dele é Cristiano Araújo, que teve aquele trágico acidente de carro. Mas graças a Deus aí a família continua no legado, cantando na música e já já eu vou postar tudo aqui pra vocês. Comenta aí o que você achou da música da Simone, ela agitando a galerinha, comenta aí. E aí